Olá, Doriene! Estou aqui na Loja Superfície. Feliz da vida por falar de um revestimento que eu amo e adoro indicar. Vamos falar sobre o monolítico, ou seja, cimento queimado, que dá um ar de cimento queimado, na verdade. E ele é um revestimento muito bacana, porque você pode brincar à vontade com ele. Ele tem vários tons, que vai dos cinzas aos marrons, aos coloridos. Eu, particularmente, indico os mais neutros, dos cinzas aos beiges, porque eu acho que é fácil o revestimento, que a gente pode agregar outros e só ficar mais encantador o ambiente. Então, desde a instalação até o efeito final dele, é um encanto, gente, porque você pode aplicar em cima de outro revestimento ou não. E no final, você tem aquele piso inteiro, aquele piso sem emenda, sem rejunte. Esteticamente, ele fica bacana. Funcionalmente, depois, a casa no dia funcionando. Ele é uma coisa muito boa, todo mundo elogia. E agregando outros revestimentos, ele fica mais bonito ainda, porque você pode usar desde revestimento cimentício, madeira, cores. O cimentício cru com ele no cimento, fica aquele ambiente todo harmonizado, não estão em cinzas. Então, assim, ele é muito fácil. A combinação, a composição, a instalação, a aplicação. Eu sou super fã, super indico. Tenho especificado bastante para todo tipo de ambiente. Né? Varanda, fachada, interiores. Até o próprio quarto, já que eu tenho costumado colocar. Então, assim, é um revestimento sem limites. Porque você pode estar aplicando de várias formas. Teto, parede, piso. E pode estar fazendo essas brincadeiras com outras composições, que eu acho que no final dá um super efeito. E está sempre bem-vindo nos meus ambientes. Por isso eu indico.